Mano DJ que vai mandar Pra todas as minas do baile O brinquedo vai mandar Pra todas as minas do baile Pra colar com os moleque Pra colar com os moleque Tu vai rebolando Bolando o beck Vai rebolando Vai rebolando Vai rebolando Vai rebolando Bolando o beck Vai rebolando Vai rebolando Bolando o beck Tu vai rebolando Bolando o beck Vai rebolando, vai rebolando, volando o beck Vai rebolando, vai rebolando, volando o beck Aê! Brinquedo tá mandando, então pega a visão Não mexe com o mano DJ, que ele tá comigo E eu sou maladrão, falou maluco Mando o DJ que vai mandar pras menores de idade O brinquedo vai mandar pras menores de idade Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Empina com o DJ e rebola com vontade Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Empina com o brinquedo e rebola com vontade Vai rebolando, vai rebolando, volando o beck Vai rebolando, vai rebolando, volando o beck Mano DJ que vai mandar Pra todas as minas do baile O brinquedo vai mandar Pra todas as minas do baile Pra colar com os moleque Tu vai rebolando Bolando o beck Vai rebolando Vai rebolando Bolando o beck Vai rebolando Bolando o beck Tu vai rebolando Bolando o beck Vai rebolando Vai rebolando Bolando o beck Vai rebolando Bolando o beck Mas no DJ que vai mandar pras menores de idade O brinquedo vai mandar pras menores de idade Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Empinar pro DJ e rebolar com vontade Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Empinar pro brinquedo e rebolar com vontade Vai volando, vai volando, volando bex Vai volando, vai volando, volando bex